Então, eu combinei com a Cléo que ela ia ficar até as 8 com a gente, já deu. Eu preciso liberar a Cléo, mas eu vou continuar essa live e vou falar tudo pra vocês em detalhes do nosso manual anti-endividamento, tá? Helena Rufino chegou aqui, peraí Cléo. Tem mais 5. Ah, tem mais 5? A Helena Rufino chegou aqui. Boa noite, por que você não responde minhas perguntas? Helena, é só fazer a pergunta, tá ao vivo, tá ao vivaço, você chegou na hora certa, na hora boa. É só mandar que a gente faz, estamos aqui com a doutora Cléo, falando da revisão da vida toda, que pode aumentar o salário de vocês em até 3 vezes. Na verdade, aumentar nada, recuperar o que vocês já deveriam estar recebendo, tá bom? É bom deixar claro isso. Eu falei do valor, a gente chegou num denominador aqui, normalmente os escritórios por aí estão cobrando 500, 400, 300, na melhor das hipóteses. A gente conseguiu um valor, pra você que é inscrito no canal, consignado inteligente, então se você não é inscrito no canal, muita gente assiste e não se inscreve, acha que não vai levar vantagem nenhuma com isso, se inscreve aqui e chama no WhatsApp. A gente vai deixar aqui o WhatsApp pra você chamar a Showcred e começar a dar entrada na sua revisão da vida toda. Deixa eu só fazer um leve ajuste aqui no meu banner, e aí já vou deixar aqui, WhatsApp, revisão, opa, tudo assim vai ficar bem feio, né? Revisão da vida toda. Então entregamos o cálculo explicado, não demoramos muito com esse cálculo, né? Rapidinho, no máximo quatro dias a gente já tá entregando pra vocês, tá? É importante também contar. Olha isso. Além da gente entregar o cálculo, a gente também explica, tá? Como vai ser, não só o valor que vai ser alterado, mas também os atrasados. O montante em atraso que você vai receber, tá? Então a gente entrega pra você o montante em atraso que vai ser pago, e também o reajuste do valor, tá bom? Essas duas coisas, se você tiver com dúvida, a gente aciona aí uma pessoa pra ficar especificamente conversando com você, no particular, a gente dá um atendimento bem personalizado, tá? É importante colocar isso. Podem confiar, porque se a doutora Cleo não fosse capaz de dar conta dos atendimentos, a gente jamais faria a parceria, tá? A Cleo é minha amiga pessoal e, além disso, uma excelente profissional, sabe o que tá fazendo, ela é especialista em previdência. Então vocês vão estar na melhor mão possível, que eu poderia trazer aqui pra vocês. Quanto a isso, vocês fiquem tranquilos, porque eu boto a minha mão no fogo, a reputação que eu tô aqui com vocês há quase três anos, em jogo, tá? Sem problema nenhum, porque eu sei que a Cleo vai dar conta, e só vai dar entrada nos processos que forem ter chances de ganho, tá? Então, ninguém vai ser exposto ao risco de redução salarial, estando aqui com a gente, tá? O número que você vai... Não vai ter isso aí, porque vai fazer o cálculo antes, e é isso que a gente vai falar pra você. Porque os advogados cobram 500, 400, 300, a gente vai cobrar 250 pra fazer o seu cálculo, tá? Não é pra dar entrada no processo. Vai fazer o cálculo, vai levar até você e vai falar, olha, tem chance de ganho de X, né? Quer entrar com a ação? Ótimo. Paga alguma coisa pra entrar com a ação, Cleo? Não. Na verdade, a gente faz esse... Cobra esse valor, né? Pra fazer o cálculo, porque de fato é uma coisa... Não é fácil, né? A gente precisa fazer um programa, um sistema, são pessoas... Não é robô, né? Então, são pessoas de fato que fazem esse cálculo, então a gente precisa cobrar, tá? Mas pra entrar com a ação, não tem custo nenhum. A gente trabalha com o que a gente chama de advocacia de risco, ou advocacia de sucesso. Nós só recebemos no êxito. Então, uma vez que a ação é concedida, procedente, você recebeu os atrasados, a gente cobra o valor em cima desses atrasados, uma porcentagem em cima do cálculo dos atrasados. É só isso, tá? O único custo que você vai ter é esse custo mesmo de fazer o cálculo, porque ele é fundamental, né? Ele é importantíssimo pra que você tenha certeza do que você tá fazendo. Não vai entrar com a ação no escuro, de olho fechado. Você vai entrar com a ação sabendo que, de fato, ela vai ter êxito. Vai ser bom pra vocês e pra mim também, né? Que vou fazer um trabalho durante aí esse período, sabendo que eu vou ter um êxito, que eu vou ter um retorno e receber os meus honorários no final. Então, esse cálculo é fundamental. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor pra fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. Certinho, você vai levar brindes pra casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.